Estamos perante uma situação atípica, difícil e que requer o melhor de todos nós. A Câmara não pode ficar de braços cruzados numa situação como esta e está a usar todas as armas que pode usar. Uma dessas armas chama-se virucida e trata-se de um químico que ajuda a combater, a matar o vírus e estamos a privilegiar todos os espaços públicos onde há mais pessoas e onde há equipamentos. Estamos a fazer esta ação numa base semanal em todo o território, temos equipas que estão divididas por zonas, temos 40 operacionais a trabalhar cada semana de forma rotativa. Os horários são principalmente os noturnos, embora também haja algumas operações diurnas e, como dizia, estamos perante uma situação inédita, uma situação que requer o melhor de todos nós, requer todas estas armas. A ação de desinfecção dos espaços exteriores é fundamental, vai continuar. Queremos em breve disponibilizar no site da Câmara o nosso planeamento semanal, sendo certo que esse planeamento pode sofrer ligeiras alterações porque, por exemplo, quando chove, não é possível levar a cabo estas operações. a ação de desinfecção dos espaços de São Domingos de Rana. vamos fazer a zona dos passeios todas e também a zona da estrada. A Cascais Ambiente tem vindo com a Cascais próxima a fazer a desinfecção de toda uma boiária urbana existente no Conselho de Cascais. Nós muito mais focados naquilo que são os cerca de 8 mil contentores que temos na rua, os cerca também de 2 mil cabeçotes de contentores subterrâneos e os 3 mil ecopontos, portanto, fazendo a desinfecção para permitir à população que possa usufruir desses equipamentos sem ter qualquer medo, sem ter qualquer receio de ser infectado. Paralelamente com isso, damos alguma confiança aos nossos funcionários fazendo esta desinfecção para que eles possam também, quando fazem as ações de recolha, mexer nesses equipamentos sem qualquer medo de ficar contaminados. Estes são os grandes números, também temos cerca de 1.100 papeleiras que estamos a desinfetar. Pelo caminho, fazemos também todas as IPSS que temos nas freguesias de Cascais, Estoril e São Domingos de Rana. As zonas comerciais, os supermercados, as farmácias e procuramos desinfetar o mais possível para que as pessoas tenham confiança aqui nos sítios que estão a pisar e também para minimizar qualquer risco de contaminação que possa haver. Conjuntamente com a Cascais Ambiente temos também as equipas da Cascais Próxima e também com alguns elementos da Câmara Municipal de Cascais a fazer trabalho desde as 8 da tarde até às 2 da manhã. Nas freguesias de Alcabideche e Carcaveles-Paredes. Por além disso, temos também os 400 abrigos, é feito pelas nossas equipas em todo o concelho, bem como os terminais, portanto são 7 terminais em todo o concelho, terminais de autocarros e também as estações de comboio. E toda a zona envolvente, cobrindo assim os principais bairros nestas duas freguesias. Referir também que desde o início desta operação sempre tivemos a preocupação de todos os colaboradores envolvidos nos trabalhos, garantindo que todos eles têm os EPIs necessários, desde máscaras, óculos, luvas, bem como os fatos integrais, garantindo assim a proteção de todos os colaboradores, que são mais de 80 colaboradores entre o universo da Cascais Ambiente, Cascais Próxima e Câmara, envolvidas nestas operações de desinfecção. Legenda Adriana Zanotto